Isso é o amor, aciona E quando fica frente a frente Aí a boca seca, coração despalha As mãos congelam E o corpo não dá nem mais um sinal vital E dá mais um passo Sente o calor forte de um abraço E no mesmo segundo o beijo já rolou Isso é o amor Isso é o amor Pensa na pessoa amada o dia inteiro E quando chega em casa pra dormir Pensa de novo, passeando de mãos dadas Sobre o mar, espetador toca e já acorda Com cara de bobo Isso é o amor Isso é o amor E quando fica frente a frente Aí a boca seca, coração despalha As mãos congelam E o corpo não dá nem mais um sinal vital E dá mais um passo Sente o calor forte de um abraço E no mesmo segundo o beijo já rolou Aí a boca seca, coração despalha As mãos congelam E o corpo não dá nem mais um sinal vital E dá mais um passo Sente o calor forte de um abraço E no mesmo segundo o beijo já rolou Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor Pensa na pessoa amada Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor